Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, véi? É um relógio. Ah, relógio. Ah, clock. Me dá um desconto, gente. Tá tarde. Eu tô com sono. Meus queridos e minhas queridas, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta maravilhosa madrugada. E hoje eu estou prestes a jogar mais um game aqui junto com vocês, em primeira mão, pela primeira vez aqui. Que, no caso, é o jogo que, bom, como vocês já perceberam, se chama AAA Clock 2. Que é um jogo exclusivo pra Nintendo Switch, que inclusive eu estarei deixando o link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado pra quem se interessar, tá bom? Bom, já preparei aqui os meus controlezinhos pra conferir o game em primeira mão junto com vocês. E eu peguei ao contrário, né? Faz tanto tempo que eu não jogo o Nintendo Switch que eu esqueci como é que se joga. Mas a gente vai reaprender. Vamos pro game, então? Já começou como, velho? Aquela música psicodélica maravilhosa pra me deixar na vibe, né? Bom, estamos aqui, então, com AAA Clock 2, que, no caso... Bom, não é o nome que tá mostrando aqui. Não sei porquê. Tá mostrando o Jelly em Vulca, né? Então vamos apertar o Gra, que, no caso, é o A. Nem que eu poderia... Pera aí, o jogo tá em inglês. Tá logem ali. Ok, o jogo... Agora ele ficou em inglês. Ele não tava em inglês, mas agora ele tá em inglês, então dá pra entender, pelo menos. Bom, estamos agora aqui no menu principal do game, que, no caso, é A Batalha pelo Nosso Lar, que é o que tá escrito ali em cima. E parece que esse game vai ser uma identidade visual mais quadrinho, assim, bem parecido com o Comic Zone lá do Mega Drive também, né? Ah, dá pra você ir nos outros aqui, também, apertando o L e o R, no caso. O Caminho do Guerreiro. E o Caminho do Master Warrior, no caso. Ok, isso aqui, definitivamente, é interessante. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o som do game duplicado. Eu acho que não tá duplicado. Eu espero que não esteja. Mas, enfim, vamos retomar aqui, então, a Batalha pelas Nossas Casas. As settings... Dá pra mudar a língua pra port... Tem português do Brasil, rapaziada? É mesmo? Vai ser isso mesmo, meus consagrados. Definições, vamos ver. Bom, a música tá tudo ok aqui, não tenho o que mexer. Comando, saltar com ZL. Disparar com ZR. Mudança de personagem com L. Dash com R. Pra se mover aqui, menu aqui embaixo. Mudança de arma. Diálogo com firme. Super habilidade e saltar. Ok. Tá parecendo ser bem interessante essa parada, né? Parece que vai ser meio que um jogo em plataforma 2D, com bastante tiroteio. Porrada e bomba, né? Então, vamos ver. Por que se chama relógio? Quando você entra no game, assim, em questão, tipo, normalmente aparece um relógio do lado, né? Que é o que eu tinha visto aqui quando eu fui testar o game. Mas, enfim. É uma história sobre a luta entre o bem e o mal. Jelly. Nosso mundo já foi um lugar maravilhoso. Olha, tô vendo que maravilhoso. Cheio de lixo. Cheio de lixo. É isso que dá quando você não tem aquela organização de lixo em casa, mano. Tá fogo, hein? Os povos de diferentes lugares vivem em harmonia uns com os outros, conectados por uma energia extraordinária que chamávamos essência. Em cada planeta, ela assumia uma forma diferente. É igual no nosso mundo, né? Já temos fogo, gelo, raio, música e Crash Bandicoot, que no caso é a outra essência ali. E nosso trabalho, os guardiões... E nosso trabalho, no caso, o trabalho dos guardiões, era proteger esses artefatos, incluindo você. Eu sou um bebezinho, velho, que fofo. Mas tudo mudou quando a distorção apoderou-se do céu. Mas acredito que você será capaz de reunir os artefatos e usando-os derrotar a besta. Você criará um mundo com o qual sempre sonhei. Ô, velho calvo, por que você não vai sozinho, mano? Eu tô preguiço, eu sou uma criança, velho. Essa é uma história de como você o triunfará sobre o mal. E outra vez você não está ouvindo a BOOM! Ah, ok, começamos. Nossa, identidade visual bonita do game. Eu só achei meio estranho como a música continua direto, né? Dá pra dialogar aqui? Peraí, eu tô apertando as coisas aqui. Meu nome, você podia... E assim acabou a jornada do herói. Fim de game. Eu vou embora. Não, tô brincando, eu não vou embora, não. Vamos tentar jogar o bagulho da melhor forma possível, ok. O jogador pode dar dois pulos, correr pra caramba. No caso, esse botão aqui, ele troca a arma, mas eu só tenho uma. O L aqui, trocaria de personagem. Esse aqui dá o dash. Ok. No caso, o dash não pode faltar nesse tipo de jogo, né? Sério, senhoras. Eu tomei hit? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Tem um alien. Ah, tá, é óbvio, né? O R2 atira. Vamos meter bala, meu consagrado. Você tá jogando gosma, velho. É o próprio blusão ali. Opa, dropou um item. Eu quero. Tô apertando o Y pra dar uma vibrada gostosa no controle, mano. Pera. Tem coisa pra cá? Ah, tinha muito cara tinha coisa pra cá, ó. Segredinho babra aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não perder nada de importante nesses outros lugares. Pera, acalmou. Ok, pegamos outra arma aqui, que agora, no caso, é a arma spray. É, a sua mãe também é, seu trouxa. Não me xinga não, cara. Me respeita, pô. Pô, é só uma pena que ele não atira pra cima, né? Isso acabaria sendo muito mais útil, tipo, agora. Pera aí. Ok. Parece que eu apertando esses botões aqui, eu consigo fazer algumas alterações com a arma, mas eu ainda tô meio confuso. Tô meio confuso com o gamer. Bem que o jogo poderia me dar alguns comandos, alguns tutoriais, né? Porque, pô, só só jogar no mapa assim e acabou, mano. Mas tá tudo bem. O jogo, por si só, ele tá bem funcional. É só que eu sou burro mesmo. Fica aí, pedra. Fica aí. Sai de baixo. Sai de baixo. Obrigado, pedra. Ok, derrotar essas gosminhas aqui, maldito. Nossa senhora, o jogo é difícil, velho. Ok, peguei um foguinho aqui, que na verdade parece mais vida do que fogo. Caraca, os malucos vêm atrás, não tá nem aí, velho. O maluco tá muito... Isso continua... Continua caindo no catarro, meu nobre. Continua. Eu vi uma explosão pelo tempo. Suas desculpas estão se tornando mais ridículas. Ei, lá não há nada que possa explodir. É impossível. Vou voando para verificar o que está acontecendo. Encontramos lá. Dá pra ver como você é fofo com seus enteados aí, né? Deixa o maluco se matar e dane-se, né? Ok. Já peguei novamente o botão do dash, porque eu honestamente tinha esquecido, velho. Eu vou ficar aqui em cima de boa, matando esse cara, pra ele já me dar uns itens. Nice. Isso aqui, no caso, é a vida, pelo que eu entendi, né? Eu só não entendi porque tem muita informação no game, gente. Ah, só um detalhe importante que eu tenho pra falar pra vocês. É... O jogo, ele tá com desconto de 90% na Steam, tá? Normalmente ele custa, se eu não me engano, acho que uns 90, 100 reais. Ele tá custando literalmente 10. Se você tiver ponto na Steam, tu paga ainda mais... Eu esqueço que não pode cair na gosme, irmão. Se não, você morre em insta-kill, velho. Tá, eu vou tentar fazer o bagulho direto aqui, porque senão... Eu tenho que sair do começo do mapa, gente. Senão vai ficar difícil o vídeo, né? Vamos passar direto agora por essa parte. Não vamos pular dessa vez. Vamos reto. Opa! Oh! Opa, gangmas, tá... Oh! Por que que tem um balãozinho de deck? Dica. Pressione jump para pular. Você pode fazer um salto duplo. Pô, muito obrigado por me avisar isso aqui na metade da fase! Quando eu já me... Tá difícil, tá difícil isso aqui, velho. Eu tenho que parar de ser burro às vezes, né, minha gente? Eu tenho que parar de ser burro às vezes. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma jogada expert Master Blaster aqui, ó. Vocês não vão nem ver eu passando. Vai nem ver, ó. Fazer speedrun, speedrun, speedrun. Passamos, ok. Opa, o que que é isso? Um elemento? Não sei, tem um elemento escondidinho. Ah! Toma ele, tiro! Meu Deus! Vou pegar todos os itens aqui. Pô, não tem checkpoint no game, cara? Eu queria muito marcar um lugar pra eu não morrer e não ter que voltar tudo. Meu Deus! Fui de base. Ah, tudo bem. Esse era o checkpoint, no caso, que eu achei que era o elemento. Menos mal. Menos mal, senhoras e senhores. Menos mal. Vamos meter tiro nesse sapo cororo aqui. O jogo ali tava meio confuso de início, mas agora eu tô, pelo menos, conseguindo aperfeiçoar um pouco mais as coisas, né? Vão por cima. Não era uma boa ideia ir por cima. Nunca vá por cima na sua vida. Vai onde você consegue ver as coisas, né, meu nobre? Ok. Caceta, mano. Calma. Nossa, tem uns itens aqui que eu... Eu tô muito lento, cara. Alguém me deixou lento ali. Falei aqueles sapos cagando na minha cabeça. Pera. Ok. Conseguimos fazer o... Ah, que isso, cara? Não, mano. Por que eu tô ficando lento do nada, velho? Por que você tá com o diarreia, mano nobre? Para. Não, esses caras são muito tanque, velho. Eu não vou nem tentar derrotá-los aqui, porque senão eu vou me lascar, cara. Ah, mas que cacilda! Pera. Toma, ele tiro. Beleza, tá. Chegamos numa caverna. E aí, aqui é a saída da fase? É o final? Poderia ser, né? Mas parece que não é, não. O que tem aqui? Não dá pra interagir, não dá pra fazer nada. Será que eu tenho que ir lá pra cima? Ou talvez eu tenha achado alguma coisa escondida. Algumas pedras escondidas. Sei lá, mano. Mas eu acho que deve ser por aqui, né? Ah, é por aqui mesmo, tá? É por baixo. Eu vou pelas cavernas, mas pela parte mais submersa, né? Me dá uma dica, por favor. Cada personagem tem uma habilidade especial. Pressione Y para ativá-la. Ah, não quero apertar agora. Não tem aonde eu fazer com ela. Talvez seja aqui na frente. Vamos fazer! Que habilidade especial foi essa, mano? Eu só troquei de arma. Ah, tá. Eu não apertei o Y. Eu apertei o Y para o descontrole de Xbox. Agora foi a habilidade. Nossa senhora! Meu Deus, que chacina, irmão! Esse jogo é... Eita! Quase caí na lava, na gosma, no catarro, no mijo ali. Aê, calmou. Ok, eu tô me sentindo mais poderoso, seguindo reto no fluxo aqui das plataformas, do que ficar tentando matar os bichos, véi. Então, vamos no modo speedrun, porque assim eu tô me sentindo mais confiante. Tome ele, bala. Tome ele, tiro. Cuidado com essa mosca feia, desgramenta, que tem essas línguas estranhas. Ó, cadê o meu velho calvo? Meu vô calvo, cara. Ah, é esse raiozinho que me deixa lento aqui. Agora entendi. Agora eu tô começando a entender, caceta. Ah, você vai ficar pulando aí, fica pulando à vontade, manobra. Vai, vai, a vida! Ui. Não sei o que é isso, vamos ler. O dever do guardião da essência é proteger o artefato. Somente ele tem o direito de olhar para ele. Somente ele tem o direito de falar com ele. Por quê? Porque, foda-se, né? Porque, foda-se, não tem um porquê. Não existe um porquê. Eu preciso economizar mais nas balas. Eu não posso ficar segurando o botão, porque acho que é isso que tá me ferrando. Eu tô gastando muita munição, que eu não deveria gastar, velho. Mais um checkpoint, beleza, bacana. Progresso, clã, progresso. Que isso? Diálogo? É um general? Pensava que era mais pequenos. E como fazemos para poder lutar com algo assim? Ó, não, se ele descobrir o templo, o mestre Felbar vai encontrá-lo. Quem é Felbar? Quem são os pequenos? Quem são os grandes? Como é que eu faço para jogar esse game, velho? Pera, calmou. Calmou. Tá, dá para cair aqui, né? Mas não sei se eu quero tentar cair, gente. Eu acho que eu vou só tentar seguir em frente. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no mex... Como é que eu cheguei ali em cima agora? Não dá para subir ali. Ali só tem catarro, mano. Aí, aí. Será que tem que estourar o chão aqui com a dinamite? Eu não sei. Pera aí. Dá para pular na árvore? Não tem o que fazer aqui. Se eu pular aqui, eu morro, né? Não. Eu burlei a morte, gente. Eu burlei a morte por alguns segundos, velho. O que é que tem aquele zóio... O Everson zóio ali atrás, mano, olhando para nós? Não gosto muito disso, mas tudo bem. A gente vai descobrir o porquê logo menos. É desgraça. Chibata. Eu queria tanto poder descer aqui. Bem que eu poderia, tipo, sei lá, só olhar para baixo e ele pular para baixo, né? Ah. Ah! Caraca. Tive uma queda livre ali, hein? Ainda bem que eu estou vivo, senhoras e senhores. Eu não quero ter que morrer e voltar tudo aquilo de novo. Então, eu vou me manter confiante. Cuidado com a bazuca! A bazuca, mano! Ai, ai! Ai, cacete! Pega o checkpoint! Boa, beleza. Pegamos o checkpoint. Tem coisa para cá que eu estou vendo, velho. Tem uns mogulinhos escondidos aqui, mano. Ai, ai. Eu preciso fazer o quê para dropar aqui? Como dropar, senhoras e senhores? Como dropar? Tutorial. Como dropar? Aprenda. Vai ter que matar esse bicho? Talvez sim, né? Talvez o jogo me exija matar uns bichos aqui. Ou será que é para trás aqui? Não faz sentido, né? Senão não teria checkpoint aqui na direita. Nossa, eu estou lento que nem uma capivara, velho. Olha, a primeira fase é infinita, né, mano? Caraca. Que diabo é isso aqui, mano? Não consigo fazer nada aqui. Eu usei o especial à toa, velho. Tá, gente. Eu, real, não sei o que fazer aqui, mano. Eu não sei o que fazer para dropar ali, velho. Porque parece que é lá, né? A câmera dá a entender que é lá. Será que eu tenho que matar todo mundo, velho? Aí é Sankanange, mano. Aí é Sankanange com minha cara, velho. Calma aí. Tem que esperar recarregar um pouco a arma. Sua mãe, aquela gorda. O que tem que fazer aqui, será, galera? O que tem que fazer aqui, mano? Eu, honestamente, não faço a menor ideia. Mas eu vou solar esse sapo cururu aqui, porque ele está me irritando. Pronto. Esses itens, eles recarregam a arma. Agora eu estou começando a entender essa porra. Isso, boa, garoto. Parabéns. Você é um campeão mesmo. Ai, caí. Bom, parece ter mais coisa para cá que eu não tinha explorado, né? Eu achei que aqui era buraco e só fui por cima direto. Vai, mata, mata. Uh! Tem coisa aqui embaixo? Não tem nada aqui, gente. Não tem realmente nada. Pô, sei lá, mano. O jogo poderia dar uma dica, né? Vou apertar todos os botões. Tá, eu fiz alguma coisa que ele caiu. Eu pulei um diálogo sem querer. Foi mal. Será que sua fonte de energia ainda funciona? Talvez. Deixa eu ver o que eu estou apertando. Ah, tá. Caraca, eu não... Cara, eu não sei até agora o que eu estou fazendo de errado para não dropar disso da forma normal, mas enfim. Para derrotar o exército de distortion na arena é preciso destruir a fonte de energia, a bateria. Bom, não esperava coisa diferente diante de uma fonte de energia, né? Do que uma bateria. Faz sentido, né? Vai ter um pezão aqui, mano. Ah, essa é a bateria. Oi, bateria. Tudo bom com você, bateria? Pera aí. Calma aí. Eu, honestamente, não faço a menor ideia de como dessa, gente. Isso é um problema. Eu só literalmente estou apertando todos os botões, que aí ele destrói o bagulho, tá ligado? Ele atira para baixo. Eu não sei como misturei aquilo. Talvez eu seja burro também, né? É uma opção bem válida. Vou matar esse desgraçado aqui, mano. Vou pular, pular, desgramento. Nossa senhora. Especial! Usa o especial, fio! Usa. Boa, ok. Nice. Vou derrotar esse mosquitinho aqui. Isso aqui está me dando uma vibe de Metroidvania, na real. Só que, obviamente, esse jogo não tem nada a ver com Metroidvania. Eu acho que é o cenário que está me lembrando Metroid. Pera aí, gente. Calma aí. Ok, vamos com calma aqui. Não está dando certo, gente. Não está dando certo. Não está rolando a minha jogatina, velho. Não está rolando. Tem que apertar todos os botões, aí ele atira para baixo. Oh, meu Deus. Oi, tá. Então, a bateria eu não posso destruir das maneiras convencionais, né? Então, tá bom. Vamos ter esse sapo insuportável primeiro. Pronto. Está resolvido metade dos meus problemas. Tomar cuidado para não cair no bagulho. Matar esses pula, pula, desgramento. Pegar bastante vida aqui, porque eu preciso recuperar, né? Correr atrás do desperdício. Ok. Beleza. Surgiu mais um. Que massa, hein? Que massa, fera. Pode dar licença, por favor, desgraça. Ah, nice. Especial. Nossa senhora! Caraca, como é que eu destruí essa bateria? Como que eu destruí? Ah, a energia da bateria estava ali embaixo. Agora que eu vi, mano. Estava no canto inferior direito, mano. Eu que sou burro. Caraca, minha gente. Eu juro que vocês que até agora eu não sei como destruir isso. Eu só estou literalmente apertando tudo. Espera aí. Deixa eu carregar um pouco. Cara, eu não sei como descer, velho. Por que o jogo não ensina como você descer? Porque eu fiquei meio triste com isso. Será que tem que... Será que tem que pular e... Aqui, ó. Tipo, mano. O que eu estou fazendo de diferente aqui que ele não está descendo, tá ligado? Alguém se ligou como é que desce? Eu não posso ser o único idiota aqui, né, velho? Nossa senhora, ele está apertando tudo, velho. Ele não desce, cara! Meu Deus! Eu não consigo atirar para baixo. Eu não consigo... Ah! Para de dialogar, meu filho. Esperar um pouquinho a vida crescer. Sei lá, gente. Eu não faço a menor ideia. Eu estou preso aqui agora. Currículo? O que é currículo? Currículo? Eu vou me formar, velho? Eu vou... Eu vou ter uma... Eu vou ter um curso concluído, cara. Aí, gente, eu estou... Ok. Confuso estou. Caraca, gente. Estou preso. Estou preso. Eu estou literalmente preso. Alguém deve estar falando... Ah, olha para baixo e atira. Não muda nada. Não muda nada. E preso estou de novo aqui. Caraca, gente. Aí é complicado, né, mano? Assim, o jogo... Ele não teve uma instrução muito fácil. Tipo, crítica construtiva, tá ligado? Eu não lembro do jogo ter me dado uma instrução, assim, para eu descer, tá ligado? Ó, esse aqui ele pula. Esse aqui ele trocaria de personagem. Esse aqui ele só o especial, mas eu estou sem. Cara, eu não faço a menor ideia do que eu fiz para, tipo... Exato, bicho. Eu não sei o que eu faço, mano. Pô, estou triste com isso agora, velho. Era para ser um bagulho fácil. Ó. Parece que eu tenho que pegar esse outro tiro aqui para descer, porra. Aí, ó. Eu real não entendi, velho. Não entendi mesmo, cara. Confuso estou. Queria, pelo menos, destruir a bateria, mas não consigo nem descer, porra. Ó, é só fazendo isso que tu consegue descer, mas é tão rápido que tu nem... Sei lá, irmão. Para mim está confuso. Talvez para vocês tenha ficado mais fácil. Eu não entendi como é que desce, velho. Juro que seja. Ah, essa arma aqui. Ah, tá. Ok, eu já entendi. Eu que estava fazendo merda. Eu só preciso pegar essa arma para descer, gente. Ignora a minha idiotileza. Pô, então eu poderia deixar para ultar aqui perto dos caras, né, mano? Burro para caralho. Tá, então agora que eu sei que o problema é a arma que eu estava usando, eu posso me segurar para ultar lá com aqueles caras, mano. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dropar aqui. Vou trocar de arma. Usar isso aqui só para dropar, tranquilo. Beleza. Ok. E agora aqui, mano, eu vou ultar. Foda-se. Quase foi de base. Peguei vida. Vai, oito! Quase, quase! Foi. Destruí a bateria. Eu já destruí a bateria. Tá zero. Tá zerado. Eu já destruí, velho. O fogo aqui e os inimigos voltam, galera. Isso é complicado. Cara, recarrega um pouco. Recarregar um pouquinho aqui. Calma. Tá. Vai, o que falta fazer, porra? Ah! Tinha faltado um hit! Meu Deus, gente. Eu sou muito burro, cara. Não presto para esse tipo de jogo, não, velho. Caraca, ok. Pelo menos saímos dessas cavernas aqui. Essas cavernas já estão me deixando desesperado, velho. Ok, vamos lá. Vamos pular para cá. Novamente, vocês já sabem, né? Eu sempre trago jogos aqui em primeira mão sem ter jogado. Como eu falei para vocês no começo, eu abri esse jogo para testar, para ver se ele estava funcionando e tudo mais. Aí a única coisa que eu vi foi um relógio. Talvez seja o nome do jogo o fato dele ser relógio, tá ligado? Mas eu não tenho certeza. Fui de Combs e Bebs. Tá, obrigado para você também, meu consagrado, meu colega. Meu conterrâneo. Vamos lá, com cautela, com cuidado. Com cautela e com maestria. Beleza. Uh! Eu não estou arriscando muito de matar os inimigos, não, galera. Deveria fazer isso mais aqui. Pô, esse jogo está complicado, velho. Logo na primeira fase. Se é que esse jogo é dividido por fase, né? Que eu estou começando a duvidar. Mas logo na primeira fase eu sendo solado desse jeito de merda, cara. Pera aí, deixa eu pegar a vida aqui que eu vou precisar. Não sei se esses malucos explodem em mim, mano. Eles dão um dano desgraçado. Não, não. Calma. Apertei o botão errado. Toma tiro. Toma tiro você também. Ah, velho. Os catarro saíram para me matar, irmão. Os catarro saíram para me matar, velho. Parece que tem uns mamilos no fundo, né, cara? Coisa estranha. Jogo esquisito. Festa estranha, gente esquisito. Eu sou muito burro. Tudo bem, eu aceito o fato de eu ser burro com talvez o fato de, não sei, de eu ser burro. Talvez, só talvez, não sei. Sunday morning rain is falling. Fils on calm. Ah, se fuder! Bom, gente, é o seguinte. Eu não sou... Eu não sou um jogador bom deste game. Mas eu juro para vocês que eu estou tentando. Mas está difícil. Esse jogo é complicado de se aprender. É um jogo que tu vai precisar treinar um pouquinho. Você vai precisar de um pouco, né? Calma. Para aprender a atirar nos bichos. Mas ainda... A identidade visual do jogo é bonita, pelo menos. Agora de gameplay eu estou todo perdido, cara. Ah, sim. Eu acho que o jogo poderia aproveitar esse início de game para te apresentar as mecânicas com mais calma. Tipo, meio que o jogo só te joga um monte de coisa. E ou você aprende ou você morre. Talvez eu tenha feito algo errado, mas de qualquer maneira, pelo menos eu aprendi. Eu aprendi a jogar, senhoras e senhores. Eu aprendi como não jogar A.A. Clock junto com vocês. Então está uma maravilha aqui. Esperar as bombas passarem. É, gente, infelizmente não é hoje que vai dar certo, tá bom? Eu vou deixar essa jogatina por aqui. Se vocês curtiram o game, tá? Eu, pessoalmente, achei bem difícil ele. Mas se vocês curtiram, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E, 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 Clock 2. Vão dar uma conferida. Vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam de jogo, cai isso. Difícil pra cacete. Beleza? Dito isso, galera. Deixem um like se vocês curtiram o vídeo. Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis. E tchau.